Amarela. Hoje eu tô com a filha do artista. Hã? É isso, gente. É muito parecida. Uhum. Mas o que é de parecida? Faz o check-check. Obrigado pelos bichos. A pessoa boa de ser. O coração bom. É, o coração bom. É verdade, o coração bom. Parece comigo a cor da pele. Igualzinha. Sim. É verdade a cor da pele. É verdade. Acho que ela é minha filha. O que é, Gil? Você vê isso. Fazer um DNA? Eu acho bom. O que é, Gil? Será o DNA? Acho que a gente tem que fazer um DNA. Mas menos com menos. Dá mais? Fala aqui. Calma, qual que é o meu coração sanguíneo mesmo? Que eu não lembro. Você é... Eu acho que você é a... Eu acho que... Não. Você é B+. Sim. O meu também. E a Agnes! Meu Deus! É, mãe. Eu acho que eu sou filha do Tissa. Meu Deus! Eu sempre percebi mesmo que a Agnes não tinha nada a ver com a Tissa. Eita. Acho que eu sou a real filha dela. Eita. É minha filha, é minha filha. Minha? Eu acho que eu vou doar suas roupinhas dela pra tu. Olha! O primeiro benefício de ser filha da Tissa. Ai, gostei, gostei. Vou doar a roupinha da graça. A roupa de graça. Ele aconteceu também. Eu espero para cover words para duas horas.